Música Amigos do TV Sul Esporte, hoje o quadro Time do Coração, estamos na rua Agenor de Lima, número 631, onde iremos falar com o torcedor do Cruzeiro Esporte Clube, o Agnaldo Bolonha. É cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Gagnaldo, por que a torcida pelo Cruzeiro? Bom, Adorão, primeiro eu adoro a cor azul, sempre fui fascinado por azul. E desde criança, que quando eu comecei a ir nos campos aqui em Uxfé, aqui no campo da Esportiva, foi em 75, por aí, quando o Cruzeiro veio aqui a primeira vez, numa quarta-feira à noite, aí foi despertando, assim, à vontade, 7 horas da noite já estava lá no estádio, beleza, o Cruzeiro empatou com a Esportiva em 0x0 aqui, tinha um timão, você tem uma bandeira enorme, conta a história dessa bandeira, tem alguma coisa, assim, especial a respeito dessa linda bandeira do Cruzeiro? Olha, Donato, quando o Cruzeiro, em 2003, estava fazendo aquela campanha muito bonita, durante o campeonato, eu falei, ah, esse ano tem que sair daqui dali, aí eu comprei o tecido, minha sogra costurou aqui, beleza, aqui, aí já começamos a comemorar já os jogos, já que foi acontecendo, e quando eu ganhei o do Pai Sandu 2x1, lá em DH, peguei a moto, botei meu filho na garupa, dali botei a bandeira e fui rodando a cidade inteira aí, ó, bem legal. Bem, você também tem souvenirs aí do Cruzeiro, uma talha muito bonita aí com o emblema do Cruzeiro, também o copinho, e também um barquinho do Cruzeiro, você aí foi presente, você adquiriu você mesmo, como foi? Olha, o barquinho foi presente do Juca, do Juquinha, porque os amigos sempre sabem que eu gosto do Cruzeiro, e traz uma coisa, suvenirs, assim, chaveiros, daqui, que o barquinho Juca que me deu. Agora a Thalia, a Thalinha ali, foi presente para a minha filha, ela foi para fora, viu, falou, nossa, a cara do meu pai, daqui, ó, foi lá e trouxe para mim, e a gente vai, de que, guardando, assim, né, com carinho, assim, as coisas, assim, vai colocando tudo na estante. Para você, um jogo inesquecível que você assistiu do Cruzeiro ao Viu? Em janeiro de 78, eu fui no Mineirão com meu pai, 110 mil pessoas, né, daqui, lá no Mineirão. Em Belo Horizonte, o Atlético ganha o primeiro turno da decisão do campeonato de 78, 2 a 1 em cima do Cruzeiro. O Atlético saiu na frente, Giza cobrou falta na direita, Paulo Isidoro tocou rápido para o gol, a bola antes de entrar bateu no goleiro Celso e na trave. O gol de empate do Cruzeiro foi contra, Mauro ganhou de Alves na corrida e cruzou forte, Hilton Bruni foi cortar e marcou contra. O gol da vitória do Atlético foi no fimzinho do jogo, Paulo Isidoro lançou o Dario, o suco saiu forte no travessão, no rebote, Paulo Isidoro marcou com o gol vazio, Atlético 2 a 1. Uma equipe do Cruzeiro que marcou época, que você acompanhou dentro da sua vida. Qual ano que foi, que você acha que foi a melhor equipe do Cruzeiro? O Cruzeiro, para mim, que eu vivenciei mesmo, legal, nos anos 90, o Cruzeiro ganhou tudo em 90. Eu até influenciei, até várias paredes mil, assim, para ser cruzeirense, eu influenciei, porque o Cruzeiro ganhava tudo nos anos 90. Com o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, que ele começou no Cruzeiro. Quando o Cruzeiro foi bicampeão da Supercopa, na época do Renato Gaúcho, do Cruzeiro, eu já tinha camisa, comprei agasalho, foi aí que a camisa do Ronaldo, está aí. Amigo do TV Seu Esporte, mais um quadro Time do Coração, nós falamos com o Agnaldo Bolonha, torcedor do Cruzeiro Esporte Público. Você querendo participar, é só ligar no 3551-7458, que você irá mostrar o seu time do coração. Tão combatido, Tão combatido, jamais vencido.